Olá, esse é o Giro de Notícias, trazendo a você os principais acontecimentos da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo. A escolha das vagas do processo de seleção do Programa de Residência Médica 2017 aconteceu no auditório da Uninov, num evento organizado pela Coordenação Municipal de Residências. O objetivo era organizar a distribuição das vagas para cada unidade de saúde, de acordo com a classificação dos residentes. Veja como foi. Cada residente, após escolher a unidade de atuação, já realizava a matrícula. O Coordenador Municipal das Residências, Dr. Paulo Fernando, fez a apresentação inicial e conduziu todo o processo. A seleção pública municipal 2017, ela ocorre nesses anos todos, desde 2013, pela Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Feita por nós, da Comissão Municipal de Residência, junto com a CGP, Coordenação de Gestão de Pessoas, e, atualmente, junto com a Escola Municipal de Saúde também. Nosso objetivo principal é completar as vagas que temos nas diversas especialidades. São mais de 32 especialidades e que ocorrem dentro dos equipamentos de saúde do município de São Paulo. Buscamos sempre trabalhar na rede com todos os equipamentos aonde os residentes têm a sua especialização e a sua capacitação nas diversas especialidades. Atualmente, são 32 e ocorrem, principalmente, o Hospital Municipal de Tatuapé, o Hospital de Hermelino Matarazzo, Jabaquara, Menino Jesus. Temos também Cachoeirinha, que é o nosso hospital de ensino, que é a maternidade, o Hospital do Servidor Público Municipal e Hermelino Matarazzo. Além da residência da Secretaria Municipal de Saúde, uma iniciativa voltada para, que tem um objetivo, principalmente, com uma base mais fortalecida na atenção primária à saúde e atenção básica à saúde. Para rever essas e outras notícias, acompanhe nossas redes sociais. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal do YouTube para que tenha acesso a todo o nosso conteúdo. E o Giro de Notícias fica por aqui, mas a gente volta a se encontrar durante a programação. Até já! E o Giro de Notícias fica por aqui, mas 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 o Giro de